Bom dia pessoal, tudo bem? Tudo já com vocês? Então eu tô aqui hoje no banheiro, vou começar hoje diferente. Hoje é sexta-feira, é dia de fazer tudo. Eu vou ver o que eu faço. Olha, eu tô tão confusa assim, como começar a arrumar o negócio, que parece que eu fico paralisada, sabe? Mas assim, eu vou só mostrar agora pra vocês no banheiro o hidratante que eu tô usando, que eu estou amando. Eu falei pra vocês outro dia no vídeo que eu não tava cuidando muito bem da minha pele e eu comprei uns produtinhos da Natura. Na verdade, três. O sabonete que eu tô usando é esse aqui, ó, da Tess. Outros tipos de pele. Ele é muito bom, ele deixa a pele sequinha. E aí eu tô usando esse Cronos aqui hidratante, que é Cronos Hidra. Antibrilho 8 horas e ele tem protetor solar 30. Ele é assim, gente. Olha, eu estou amando, amando. Eu passo ele e depois eu passo BB Cream. Porque eu não gosto, assim, de ficar sem nada na pele, gente. Eu tenho muita mancha na pele, muita. Ó, tá vendo? Essas manchinhas aqui, muitas, são de espinha, gente. A Alice aqui, gente, ela tá muito enjoada. Nossa Senhora. E aí eu tenho muitas marcas de espinha. Eu já tive muita espinha, gente. Muita espinha. Eu quero até falar pra vocês o que que eu tenho feito que tem diminuído muito. Muito mesmo. muito difícil nascer. E quando nasce, elas nascem menores. Eu tinha aquelas espinhas assim que nascem e demoram embora. Bom, enfim, tem muita coisa pra fazer. Oi, gente. Então, a Alice tá muito enjoada. Gente, eu custei escovar os dentes e fazer aquilo que eu tava fazendo pra vocês. Eu tava interrompendo toda hora e dando atenção pra ela, que eu não mostrei. Eu queria só falar uma coisa pra vocês, né? Eu estava agorinha pensando assim, nossa, já são quase oito horas e eu não fiz nada. Sendo que eu acordei seis horas da manhã. E isso vai ficando um sentimento de culpa na gente, né? Puxa, eu não fiz nada. Aí eu comecei a perceber, será que eu não fiz nada? E comecei a pensar nas coisas que eu fiz. Sabe aquelas coisas que ninguém vê? Normalmente, a gente faz umas coisas que ninguém vê. Então, a gente fica com essa, essa... Nem a gente vê. Aí a gente fica com essa impressão de que a gente não fez nada. Mas eu tirei a mesa do café. Eu coloquei as toalhas molhadas lá fora. Eu... Fora que eu mediquei a Alice, troquei a fralda dela, troquei a roupa dela, pentei o cabelo dela, mas eu vou falar mais as coisas da casa. Eu guardei, né? As leite, margarina, tudo isso, tudo isso exige tempo, né? Eu... O que mais que eu fiz? Eu peguei as roupas que estavam dobradas em cima da cômoda e já coloquei em cima da cama, pra hora que for arrumar a cama já dobrar. Eu já fui lá no closet e, assim, eu não guardei as roupas ainda, mas eu já separei o que vai passar das coisas que não vão passar. Então, a hora de guardar tá mais fácil. E... Então, assim, às vezes a gente faz umas coisinhas que não aparecem, né? Não aparecem. A gente acha que a gente não fez nada. Olha isso, gente. Passando a mão em mim. Ela tá muito enjoada. Muito enjoada. Ontem, assim, foi muito estressante. Ontem, quinta-feira, né? Igual, gravei pra vocês um pouquinho. Mas... Aí, ó. Desse jeito. Desse jeito, gente. Desse jeito. Tá difícil. E tá, assim, a rotina do sono dela mudou. Ela tá dormindo mais cedo, mas ela acorda muito cedo e depois ela não dorme à tarde. Ela cochila, assim, dez minutos de manhã, depois ela cochila dez minutos à tarde. Não tem jeito. Sabe criança quando for com sono leve? Você pisa no quarto, ela já acorda, já quer descer, já quer vir pra sala, não quer dormir mais? Ela tá desse jeito. Eu não sei o que que é. Ontem, à noite, ela tava tão enjoada, tão enjoada, gente. Eu tava pra ter um troço. Porque, assim, até do meu lado, eu sentando do lado dela e ficando com ela, ela tava enjoada. Colo, nada. Eu peguei e dei no vagina. Falei, ah, eu vou dar, porque eu não sei o que que é. Ela não me diz que é dor, se não é. A médica falou, assim, não, se você perceber que é dor, dá no vagina. Não deixa ela com dor, não. Mas eu não tinha certeza se era dor. Mas eu arrisquei e dei, porque eu falei, não pode, gente. A pessoa, a criança tá tão enjoada, assim. É... E ela tomou e depois ela melhorou. Ela ficou boa. Então, não sei se é alguma coisa. Aí tem um dentinho rompendo também, mas eu nunca sei, porque, gente, nossa, Alice... Alice fica três dias boa e vinte dias ruim. Sabe? Dando trabalho. Não é fácil. Não é fácil. Eu vou... Eu vou ver se eu ligo com uma faxineira pra vir aqui na minha casa. Porque tem umas coisas, assim, que eu não tô conseguindo fazer. Quando eu começo a fazer num quarto, aí depois eu fico uma semana sem continuar fazendo, né? Porque eu penso assim, eu vou fazer num quarto, depois faço no outro, depois faço no outro. Sabe aquilo, assim, de limpar os cantinhos, de limpar as gavetas, limpar por dentro. Aí eu pego meu quarto, né? Faço tudo. Eu falo, depois eu vou pro quarto da Mel. Não dá, gente. Não dá. Quando eu tenho tempo de fazer de novo, aí meu quarto já tá sujo. Então, não tem jeito, sabe? Tô precisando dar umas desencardidinhas numas coisas aqui em casa, sabe? Essas coisas, assim, detalhes mesmo. E é a vida. Agora eu tô aqui um pouquinho com ela, porque ela solicitou minha presença aqui, por isso que eu tô conversando com vocês. Mas eu tenho um monte de coisa pra fazer. Eu tenho que dobrar roupa, dobrar roupa não, guardar as roupas que eu recolhi, as roupas dela. Eu tenho que arrumar as camas, eu tenho a louça do café da manhã pra lavar, rotina da noite ontem eu fiz, então a pia não tá aquela coisa não. Aí eu tenho que aspirar a casa, eu tenho que tirar o pó e eu tenho que limpar o chão, né? Que nem é tanto faxina, sim. Agora, o que que eu vou fazer? A minha prioridade vai ser arrumar meu quarto, dar uma organizadinha no quarto da Mel, o Felipe ainda tá dormindo, eu tenho que catar os brinquedos da Alice, tirar tudo. O problema do quarto da Alice é assim, gente, eu tiro tudo pra depois na hora que eu for limpar, já tá mais fácil. Ela vai pôr tudo no chão de novo. Ela tá numa fase agora, vai tirando tudo da prateleira e pondo no chão, sendo que ela nem vai brincar. Não sei se os filhos de vocês fazem isso. Então, eu preciso hoje tirar, porque hoje é dia de dar uma limpada boa no chão do quarto dela, né? No chão, o que eu faço, gente, é prioridade, porque tá precisando de tudo. Janela, nem peguei janela mais pra limpar, faz tempo, porque ela fica enjoada. Aí quando ela melhora, eu vou colocando as coisas mais emergenciais em dia, depois ela fica ruim de novo. Aí eu só fico apagando incêndio. Ai, gente, não é fácil, não é fácil, porque nós, dona de casa, nós nos cobramos muito, sabe? Muito mesmo. As coisas têm que estar muito perfeitas e... Só que assim, eu fico preocupada, às vezes eu até falo assim, ah, vou deixar pra lá, só que eu tô preocupada, porque assim, eu sei que lá em cima das coisas, no meu quarto e no quarto da Alice, precisamos juntar poeira. Então, eu preciso limpar, porque eu não sei até que ponto que isso pode fazer mal pra ela. E ela tá aqui, ó, com sono, mas não dorme. Ó o Tico. Aí se eu sair daqui, chora? Já levantou. Eita, neguinha preta. Bom, gente, eu vou ver se ela... Eu tô com, ó, uma... Cobertor da mel que eu peguei aqui pra dobrar. Aí a Alice tava enjoadinha me chamando pra vir aqui na sala, acabei vindo com o cobertor. Tenho que dobrar e pôr no lugar. A Alice já sabe, eu peguei isso aqui, ela falou babau. Ela chama mel de babau. Então, eu vou ver se ela me deixa fazer as coisas. Vou começar lá pelo meu quarto. Ao invés de ficar assim, limpo um quarto inteiro e fecho a porta, eu vou fazer diferente. Então, eu vou organizar, eu organizo tudo. Depois, na hora que eu for aspirar, eu aspiro tudo. Aí na hora que der pra passar pano, eu passo pano em tudo. Aí depois eu venho tirando o pó. É isso. Vou fazer assim hoje. Então, organizada aqui no quarto da mel. A câmera deixou arrumada, mas o resto... A Alice lá, a gente já tá gritando. Eu não posso sair de perto dela. Gente, quando tem filho pequeno, a gente tinha... O governo tinha que mandar uma ajudante pra gente. A gente fica só por conta do bebê. A gente fica só por conta do bebê. Eu dei uma arrumadinha aqui. E de vez em quando tem que vir aqui no quarto da mel e ver como é que estão as coisas. Ela não tem muita roupa. Eu pego os cabides vazios e vou pôr tudo assim de um lado só. Porque quando eu for passar roupa, eu pego os cabides tão mais fáceis. Então, tem que vir, dar uma organizada, ver como é que estão as coisas, né? A outra já tá ali enxuriçando. E agora, gente, é oito horas. Meu relógio despertou me avisando que é oito horas. E eu vou mostrar pra vocês outra coisa que eu... Eu tirei o cesto de roupa dos meninos de dentro do armário. Porque eles vão vir arrumar a cuba, né? Que caiu, que eu gravei pra vocês. E agora eu tenho que tirar essas coisinhas aqui também da mel. A da mel é do Felipe. Vou pegar uma cestinha e vou tirar tudo. Porque... Desocupar, né? Eles já tão vindo aí pra arrumar. Aí, gente, eu já desocupei. Tá vendo? Tirei tudo. Tá vazio aqui, ó. Depois que eles arrumarem, eu dou uma limpadinha. Pois é. Mais essa. Aí, gente, a Liz tá aqui já chorando, solicitando. Olha, ele fica trazendo as coisas pra cá, de um lado pro outro. Ó a situação do quarto dela. Olha só. Tá vendo? Livros jogados. Mas é livro. Vou tentar arrumar o meu quarto enquanto ela toma esse suco. Porque tá difícil, gente. É rir pra não chorar, né? Tá escuro aqui que eu não abri ainda a janela. Eu vou abrir agora. É rir pra não chorar. Gente, que coisa difícil. Eu peguei camomilina seco, coloquei no suco dela. Porque a médica falou que quando ela estivesse nervosa assim, era pra... podia dar. Ela... eu... eu quase não dou até porque ela não toma. Mas agora eu coloquei no suco. Porque quando ela era bem pequenininha, ela... Deixa eu travar a porta aqui, senão bate. Tá um vento gostoso, delicioso. É... quando ela era pequenininha, ela tomava na água. Agora ela não toma mais na água. Aí eu tentei. Falei, vou pôr no suco. Porque tem o pozinho, né? Mas eu não sei. Vai acabar que vai ficar parte do pozinho no fundo do copo ou nas beirinhas. Então, ó, gente. Eu vou arrumar a cama. Vou guardar essas roupas. Vou deixar o quarto apresentável. Eu não sei o que vai dar pra eu fazer. Não vai dar pra eu fazer nada. Se brincar, eu vou ter que limpar toda a casa à tarde. Porque a mel tá aqui, né? Ai, então tá. Deixa eu arrumar isso aqui enquanto ela toma o suco. A cama já tá arrumada. Agora eu vou arrumar aquele cantinho. Bom, gente. Eu tenho aquela roupinha ali pra guardar. Tá vendo que tá em cima do puff, ó? Então, eu vou guardar rapidinho. Papel? É papel? Papel? Cadê o papel? Quer papel? Quer papel? Quer papel? Tá vendo? Gente, aqui tá ok. Desocupei. Aproveitei pra descer uns lençóis pra cá. Mas depois eu tenho que arrumar direitinho. Tá vendo? Ficava lá em cima e ficava uma bagunça. Aí eu vou deixar aí embaixo que é mais fácil pra eu tirar e pra eu guardar. Agora eu tenho que ainda arrumar a cômoda. Agora eu tenho que guardar essa roupa da Alice. Tem sandalinha dela. E é isso que eu vou fazer agora. Tá vendo? Tá atrás de mim de novo. Tem uma hora que eu deixei. Eu deixei. Ela fica enjoando, 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 enjoando. Até que ela cansou. Foi lá e sentou um pouquinho na cadeirinha. Ó, a cômoda tá ok. Opa, só tem um babador aqui. Que a Alice nem usa. Olha lá, que coisa. Oi, filho. Oi. O que você quer? Vamos ver o que ela quer. Tá vendo? Tá ok. Tá tudo ok aqui. Só o meu negócio de gravação que tá ali. Porque eu tava gravando em cima da cômoda pra vocês. A mesinha lá também tá ok. Eu, ai, eu peguei aquela bolsinha que tava vazia e deixei lá pro profundo de ouvido essas coisas. Aí quando eu não quero que a Alice mexa é só eu passar o zíper. Porque ela não consegue abrir. Deixa eu guardar esse babador aqui. E agora eu vou pendurar esse vestidinho lá no guarda-roupa dela, né? Porque eu não passo esse aqui. Eu tenho que organizar aqui. Eu vou passar as coisas da Alice mesmo lá pro meu guarda-roupa. Porque aqui fica assim, entulho e roupa dela. Tá uma coisa esse guarda-roupa. Aí eu vou pendurar ali, ó, a roupinha dela. O quarto da Mel tá mais ou menos arrumado, que ficou a mesinha dela. O quarto da Alice não arrumei nada e eu arrumei meu quarto e o closet, né? Meu quarto e o closet são dois cômodos, né, amor, gente? A Alice pediu papá e eu dei. Ela comeu um pouquinho, é só arroz. E olha agora o que ela tá fazendo. Jogando. Ó. Eu não tenho quase nada pra fazer, né? O almoço tá pronto e eu tô esperando a turma pra almoçar. A Alice tá aqui pulando. Enquanto eu tô divulgando os vídeos, o que que eu fiz? O vídeo que eu liberei hoje no canal eu não tinha divulgado ainda. O que que é divulgar o vídeo? É colocar nos grupos do Facebook, pra que mais pessoas possam ver. Então, você publica lá no YouTube, mas é bom você colocar nos grupos do Facebook, que as pessoas geralmente participam e elas sempre tão ali, muitas, querendo ver as novidades. Então, gente, eu tô aqui, ó. Olha só a vida de mãe de vlogueira. Eu tava aqui publicando os vídeos e brincando aqui com a Alice. Publicando e brincando com ela. Ela se jogando aqui, eu mexia com as pernas e ela caia até ali. Vem cá, Satequinha. Ela tá aqui, tá. Agora ela tá feliz, porque assim, o pai chegou, então tá todo mundo dando atenção. Então, agora ela tá feliz. Mas ela tava bem joadinha. E acho que a camomilina se também acalmou ela. Ela tá aqui, ó, e passa na mãozinha. Olha que delícia, gente. Que delícia. Vocês acham que eu vou falar pra ela parar de fazer isso? Nunca? Só quando ela quiser. Ela procurando minhas pintinhas, gente. Ai, que delícia, mamãe. Ai, que delícia, mamãe. Joga um beijo pras meninas, joga. Joga um beijo. Ai, que fofa, mãe. Olha isso, gente. Olha isso. Olha, ela se joga na cama. Você vai cair, menina. Olha lá, vai cair. Olha a fralda, o tamanho. A pampers fica enorme. Eu vou dar banho nela. Eu vou trocar a pinaldinha. Sobe em tudo, sobe em tudo. Então, é isso. Eu vou continuar publicando os vídeos aqui enquanto eu tô tendo um tempinho. E é o seguinte, a casa eu só organizei mesmo. Não deu pra limpar nada. Nem tirar pau, nem chão, nem nada. Porque a Alice, muito enjoada. Os rapazes vieram aqui pra colar a cuba do banheiro. Colaram. Passou um negócio super fedido. A Alice teve que ficar presa aqui no quarto, que o meu quarto era o único, que o cheiro não invadiu. E agora tá lá colando e o banheiro não pode ser usado. A pia, a lavatória, essas coisas, a torneira da pia não pode ser usada. Só vaso e banho. Então, os meninos vão ter que escovar dente, lavar a mão, tudo aqui no meu banheiro. Oi, gente. Então, são meio-dia agora. A previsão tá um pouco alta lá. Tá vindo bastante o som pra cá. É que às vezes muda o desenho e fica alta. Eu tô aqui fazendo um mingau da Alice. O meu acabou de chegar da escola. Oi. Tô bem, filha. Olha lá, sua comidinha tá lá em cima. E eu tô fazendo o mingau dela enquanto esfria e eu vou lá dar banho nela, tô fazendo descabelada. E assim, eu relaxei um pouquinho, sabe? Falei, ah, não vai dar pra fazer nada agora. E foi bom, porque a hora que eu relaxei a Alice ficou mais boazinha. Mas fiquei do lado dela lá, vocês viram, né? Na cama e tudo. Aí eu tô fazendo o mingau dela, gente, é água e cremogema. Que tá nesse potinho, eu coloco. É isso, o mingau dela. Porque ela não quis tomar aquele leite horrível, fregomin. E também, sabe quanto que custa aquela lata de leite, gente? R$ 136,00 numa lata de leite. Nem liguei muito por ela não ter gostado. Vou dizer o quê? A gente falou que não tem problema ela ficar sem leite, não. Que ela tá muito bem nos exames e tudo. E não tem problema, não. Ela pode ficar sem leite. Isso no caso dela, gente, assim. Pelos exames dela, pela idade dela, pelo tanto que ela mamou, leite. Então, ela falou que podia ficar tranquila. Que se ela não tomasse leite, não tinha problema, não. Aí eu vou fazer o mingau e vou lá dar banho nela. Depois eu volto, tá bom? Ah, queria falar uma coisa pra vocês. Eu coloquei roupa pra lavar hoje mais cedo. Vocês sabem que eu lavo roupa bem no finalzinho da tarde ou no começo da noite. Aí, como eu vou... E sempre eu lavo a roupa branca por último. Aí, hoje, eu pus pra bater as roupas brancas, porque eu quero dar uma caprichada mesmo nas roupas. E aí, eu desliguei a máquina, então vai ficar de molho. Aí, quando mais tarde, quando o Felipe chegar, porque como ele usa uniforme branco, camisa branca, aí eu coloco ali dentro. Mas não é muita roupa, porque agora eu separei. Eu até esqueci de falar pra vocês. Eu tô lavando no final de semana das crianças e mais no meio da semana eu lavo o ming do meu marido. Porque tá ficando mais fácil. Na hora de guardar, é mais fácil, né? Mas sempre assim, uma ou outra peça eu misturo pra aproveitar a água. Igual agora, por exemplo, eu tô lavando roupa branca deles. Mas eu já peguei umas quatro, cinco pecinhas ming do meu marido e já coloquei junto, que era o que tinha branco pra lavar. Então é isso, eu já volto. Eu vou pôr esse bicarbonato de sódio aqui, ó, na roupa branca, tá? Então eu vou despejar aqui, como eu tô segurando, tá difícil mostrar. Eu vou despejar aqui e vou deixar a roupa de molho. Aqui tem um terço de... um terço da embalagem de produto, tá? Eu vou despejar aqui pra ajudar a limpar e clarear a roupa. Coloquei o bicarbonato, agora eu vou deixar ela bater um pouquinho e depois eu desligo e deixo no molho. Esse aqui é o paninho da máquina. 4h10 agora, eu tô aqui descabelada. Eu tava gravando uns tutoriais e quanto a casa eu não fiz nada. Eu vou botar a roupa no varal agora, aquelas roupas brancas que eu deixei de molho, deixei batendo. Eu vou botar agora no varal. E a Liz tá bem joadinha, eu tô dando mais atenção pra ela mesmo e fico meio fazendo uns tutoriais aí. Eu fiquei mais fazendo esses tutoriais porque eu posso fazer perto da Liz. Eles são bem curtinhos, coisa rápida. E fiquei fazendo isso. Então eu vou pôr roupa agora no varal. E esse foi o meu dia. Só cuidando da Liz, fazendo almoço. Ó, a bancada tá limpinha, tá vendo? A louça tá aqui pra eu lavar, pra eu guardar. A Mel que lavou e hoje eu vou guardar. E se a Liz me deixar, eu vou limpar pelo menos a cozinha, porque o chão tá bem sujo. Se não, eu não sei o que vai fazer, mas ela vai ter que deixar. Não tem jeito, porque tá bem suzinho. Então eu vou fazer isso. Vou pôr roupa no varal, vou passar um paninho aqui na sala e na cozinha. Eu tava percebendo, eu andei descalço pela casa e percebi que a casa não tá suja. O chão não tá sujo igual eu pensei. Não tá. Só que assim, eu não tirei o pau e não fiz nada. Então amanhã, sábado, eu vou realmente pedir o meu marido pra ficar com a Liz. O problema, gente, é porque assim, ele fica com a Liz, mas a Liz quer ficar comigo, ela fica chorando no meu pé, então não resolve. Ele tem assim, só se ele sair mesmo com ela, sabe? Só se ele sair com ela. Não tem jeito. Então assim, ele olha pra mim e tudo, mas não tem jeito. Quando ela tá enjoada, ela só quer ficar comigo. Correndo pra outra casa. Bom, como vocês viram, normal, né? A gente quer fazer um monte de coisa e no fim não faz nada. Normal. E a gente ainda fica cansada. Eu fico mais cansada do dia que eu quero fazer e não consigo fazer do que o dia que eu faço realmente. Porque assim, esses tutoriais que eu falei pra vocês, eu só fiz mesmo porque eu não tinha condições de fazer outra coisa. Então eu fiz. Aí tem bastante vídeo pra editar. pros canais, né? Porque não é só um canal. Tem pro canal da Mel. Eu tô dando uma assessorada agora no canal da Mel porque tava meio parada. Ela não tava publicando vídeo. As menininhas tava tudo pedindo vídeo. Falando. Ah, você não vai gravar. Ela ficou um mês sem pôr vídeo no canal. Então eu tô dando uma olhada. Eu tô dando uma organizada no canal dela. Então eu tô fazendo essas coisas assim. Então é isso. Aí eu vou despedir agora de vocês, gente. Porque assim, eu tô bem cansadinha, sabe? Tô ficando por aqui. Vou preparar alguma coisa pra ela comer. E vou fazer aquilo que eu falei pra vocês. Um beijão. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.